O que são direitos? Direitos, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, n os direitos nós temos, mas a partir da gente vai começar a entender o que é um direito de verdade, toda vez que a gente falar direito a gente tem que pensar em uma coisa bem simples, bem comum, se a gente voltar lá para a concepção aristotélica do bem comum, está em uma conexão com a política, ou seja, tudo aquilo que você faz, aquilo que você constrói, a preocupação maior é que você deve pensar sempre no outro, eu faço o que eu quero melhor para o outro, para os outros, e aí a política começa a acontecer. A partir do momento em que eu estou fazendo política, buscando direitos e pensando em mim mesmo, nas minhas ideias e pensamentos, a gente está distante, está, dessa conexão com o bem comum, porque quando você faz uma conexão com o bem comum, você vai pensar em uma coisa chamada justiça geral, mas o que é justiça geral? Para que isso serve? Qual é a dinâmica que ela tem? Justiça geral é quando você pensa nos direitos dos outros, uma coisa bem simples, e quando você pensa nos direitos dos outros, aquilo que ele tem como bem, lembra que a gente fala de direito à educação, à saúde, à moradia, quando isso não está acontecendo, esse bem comum, esse bem comum é essa justiça geral e os direitos para os outros, como bem não estão acontecendo, então, essa expressão, ela não acontece no cotidiano. Então, a gente percebe que toda vez que eu penso em direito, como algo importante para alguém, eu devo sempre me preocupar no outro, pensar no direito, mas eu devo pensar que alguém precisa ser atingido por esse processo, e quando esse alguém é atingido especial, tem que ser os outros, daquilo que ele tem de melhor para ele, um bem muito ainda, mas eu olho para a minha sociedade, eu percebo que isso está muito distante, que as pessoas não estão entendendo seus direitos, estão respeitados, quando você vê alguém que por um ato de violência, ele bate, escraviza alguém, ele utiliza do feminicídio, dentre outras coisas, então, esse direito, como justiça geral, não chega no bem, é desafiador para nós, porque quando você pensa em justiça, é dar a cada um o que é seu, então, você imagina, quando você quer o jeito de justiça, dê a cada indivíduo aquilo que ele necessita receber, então, quando você percebe situações na sociedade, em que não está sendo levado a cada um o que é seu, não tem sentido, o maior exemplo que a gente tem é isso, o cara também aqui roubou um pacote de biscoito, esse aqui rouba milhões, quando a justiça acontece, ela se direciona só para o indivíduo, ou seja, quem não tem o poder aqui, existe um porém de situações, mas lembrando, a justiça tem que ser para todos, independente, se ele faz mais ou faz menos, a justiça tem que ser igual para todos, apesar de se você olhar lá em Brasília, existe uma justiça com um véu, para dizer o que? Que ela não faz distinção de ninguém, se é rico, se é pobre, se situação econômica não interessa, o importante é que a justiça tem que acontecer para todos, e para todos, também a justiça é devida a todos em comum, indiferentemente de estar dos direitos, lembra que eu falava, que a justiça tem que ser para todo mundo, independente da situação que ele ou ela viva, ela deve acontecer para todos, mas existem situações na sociedade, que a gente tenta entender, tenta buscar mecanismos e formas, para tentar perceber, onde é que está a justiça aí, porque aconteceu só para aquela situação A, aquela situação B, mas por que não acontece para C? Por que não pode ser melhorado essas situações? Então a partir daí, a gente tem que perceber, que a justiça tem que dar aquilo que deve ser para cada indivíduo, tem que ser colocado, tem que ser vivido, tem que ser mostrado, tem que ser apresentado, mas, infelizmente a gente percebe em situações em que os indivíduos começam, de alguma forma, a sair dessas situações, eles começam a encontrar mecanismos que favoreçam o grupo A, o grupo B, e a justiça não acontece, e as pessoas começam a reivindicar. O que aconteceu nos Estados Unidos, essa semana passada que nós vimos aí, anteriores, é que se pensou numa justiça, está em relação àquele cidadão, foi, sufocou e morreu, as pessoas foram para a rua, mobilizou praticamente muitos segmentos, as pessoas começaram a gritar por justiça. Vocês percebem? Quando você grita por justiça, é porque você está tirando o que de alguém? Os direitos. Então quando você vê alguém lutar pelo determinado segmento, situações, é porque aquele indivíduo dali, o direito que ele tem, está sendo tirado. Por quê? Dar a cada um que é seu. Então a justiça acontece dessa forma. Eu não posso condenar, criticar, quando a justiça não está fazendo isso daí diretamente. Eu devo buscar argumentos e manifestar que não está acontecendo a justiça, porque não está acontecendo aquilo que deve ser justo, porque não está acontecendo o direito. Não ser morto é um direito, não ser ferido, não ser roubado, não ser difamado, etc. Entre os direitos existem ainda, mas a gente percebe que todos esses aqui, infelizmente nenhum está sendo respeitado. Então se nós estamos sendo respeitados o direito, aonde é que está a justiça aí? Se você não tem o direito de respeitar, então a justiça não está acontecendo. Por isso que existem pessoas hoje inconformadas, tendo a realidade, que as pessoas percebem que os direitos não estão acontecendo, as pessoas começam a perguntar, a questionar, não se aparece o tal direito, que aquele indivíduo precisa ser realizado para ele ou para ela, não acontece. Então, esse direito, não ser, não ser, não ser, se ele não está sendo colocado na prática, então a justiça não acontece. Esse direito, essa consensão de pensar no outro, ela não acontecendo, é desafiador, as pessoas começam a desacreditar na justiça, e vão fazer o que a gente vê hoje? A justiça com as próprias mãos. Em que alguém mata, alguém amarra alguém no poste, sai puxando por um carro alguém, que é a forma que ele percebe, porque quando ele procura a todos, o bem como a todo mundo, a justiça não acontece, ele está inconformado. Então, ele acha que essa é a forma que ele tem de resolver a justiça que ele não vê. Se você pensar hoje, a questão de não ser morto, vamos imaginar um feminicídio para vocês mulheres aí que estão em casa, vocês alunas, se acontece um feminicídio, e a justiça não aparece aí, então, prende o indivíduo, ou paga uma cesta básica, tempo de prisão, seja aquele qual for, mas se a justiça não faz, na sua totalidade, as pessoas desacreditam, e por isso que as pessoas nem procuram mais na delegacia, porque ela percebe que não acontece a justiça ali. Ela vem falando da situação que ela está sofrendo ao longo do tempo, esperando uma justiça, esperando o seu direito, e não aparece na realidade, acaba desmotivando e não acredita mais na justiça. Porque falando de justiça, a gente tem que pensar isso como uma virtude, tá? Ou seja, esse bom caráter. E lembrando que virtude não é uma coisa que você tenha de forma espontânea, lá dentro de você, está presente, ok, beleza, não. Ela tem que ser uma coisa a trabalhar todos os dias. Existe um teórico que eu gosto muito, chamado Eric Fromm, e ele tem um livro chamado A Arte de Amar. Na temática de Eric Fromm, na Arte de Amar, ele vai dizer uma coisa interessante. O artista, pintor, se ele quer aprender, ele tem que ir para uma escola treinada, bastante. E nesse treino, é que nem um lutador de boxe, jogador de futebol, quanto mais treina, mais aperfeiçoando ele vai. E Eric Fromm, na sua obra, a Arte de Amar, ele vai dizer a mesma coisa sobre o amor. O amor é uma coisa que tem que você praticar tantos dias. Praticando, praticando, você vai aprender essa arte, você vai dominar. Quando você fala de direito, e é uma coisa que você vê todo dia, e você vai ver se não há prática acontecendo, você tem a ideia que esse direito nunca vai acontecer. E você acaba abandonando, não acreditando mais na justiça, porque você vai dizer o que não, a justiça só funciona para o rico. Quem é pobre sempre está preso. E cadê a justiça? Ou seja, porque ela não está sendo praticada como tem que ser no dia a dia. É uma coisa que, às vezes, acontece de forma esporádica, você não vê situações em que não acontece a justiça dessa forma. Por isso, como virtude, tem que ser praticada todos os dias em que você vê situações em que você procura encontrar, pelo menos, esse bom caráter. Justiça, concerne a igualdade. Então, lembra, que eu falava anteriormente, a justiça tem que ser para todos. Independente se você é rico ou se você é pobre, mas a justiça tem que estar presente em que as pessoas veem que aquele indivíduo, apesar do poder aquisitivo que ele tem, o maior que seja, mas ele foi condenado como crime, tem que pagar uma pena. Mas, a gente percebe que, na prática, isso não realiza, não aparece. Então, você começa a desacreditar nisso daí. Você começa a duvidar, você começa a dizer, não, essa justiça ainda existe. a justiça é um segmento. Mas, lembrando que toda justiça conserta a igualdade. Conceito de dever, tá? Quando você pensa na justiça, sempre que você está pensando que você deve atingir, pensando no outro. Roubou, foi preso, porque você quer que evite um mal maior. Qualquer situação. Então, sempre o dever, tem que pensar sempre na atitude que ele fez, ele prejudicou alguém, chamou outra pessoa, e precisa ser solucionado para a blenda. No nosso caso, no Brasil, se você comete um crime, um delito, manda você para uma penitenciária, dependendo do tempo que o indivíduo vai passar, o objetivo é fazer o quê? Que lá dentro, ele reencontre conceitos e normas para que ele possa ser integrado na sociedade e pagar pelo aquilo que ele fez. Ou seja, ele prejudicou uma outra pessoa. porque quando a gente fala de natureza, todos os homens são iguais. É uma brincadeira. Você fala que todos são iguais, por que eu digo que é brincadeira? E as mulheres? Será que a sociedade, como justiça, nesse momento, como é que ela pensa em relação às mulheres, à justiça? Os direitos da mulher, como é que é pensado? Vamos imaginar aqui, a expressão feminicídia que todo mundo conhece. se ela existe, é porque alguém está tirando o direito da mulher, que nesse caso, que é a vida, está sendo tirada esse direito que ela tem por alguém que acha, que imagina que ele pode ter esse controle. Independente se a mulher concordar ou não, ele acha que tem esse direito como bem comum, como justiça geral. Pensando no outro, mas quando ele prejudica a mulher, então, infelizmente, essa justiça, ou esse bem comum, essa justiça geral, os direitos, o outro não acontece, não passa a ser esse bem, passa a ser um mal. Por isso que as mulheres, às vezes, são desmotivadas, elas não acreditam, elas não falam só na questão do feminicídio, não, porque você vive em situações econômicas também, dentre outras situações. E é aqui, a gente está percebendo que a mulher, se você olha para a história, infelizmente, ao longo do tempo, ela perdeu, como se tivesse perdido seus direitos. Primeiro, um exemplo no Brasil, amanhã, se você vota a partir da década de 30, para frente, ela começa a ter direito ao voto. Direito, é uma coisa que os homens faziam, tá? Se você votava muito bem, como a gente já falou aqui, quando você falava de democracia, política, era só as homens que exerciam esse poder, a mulher ficava mágima. Então, a gente vê, ao longo do tempo, um direito que era para ser igual, tá? Porque é para os outros, como bem, a gente percebe que ao longo do tempo, quando você olha para as mulheres, infelizmente, isso não acontece, então, a gente começa a se questionar, será que a mulher não é alguém inferior? Será que ela não aparece nesses conceitos todos? É porque falta alguma coisa. Então, o nosso papel, falando de natureza, a gente sabe que, fisicamente, biologicamente, o homem tem uma diferença em relação a mulheres, mas como seres humanos, devem ser buscados os mesmos direitos de formas iguais, independente se ela é rica ou se ela é pobre. ou pela sua opção que ela faz, ou suas escolhas, a gente deve pensar nisso daí. A justiça tem que acontecer. Se alguém comete um crime de feminicídio de relação a mulheres, esse indivíduo tem que ser condenado, infelizmente, no Brasil, ser bem administrado por um bom, de fogo, que você passa pouco tempo. Mas a justiça tem que ser, se você tira uma vida, em outros países, o mal que você faz, você vai pagar da mesma forma. É que nem aquela lei do tabelião, olho por olho, dente por dente. Imagina se funcionasse a justiça dessa forma hoje. se você tirou o direito de alguém, então você vai ser tirado da mesma forma, mas não é assim que funciona. O que a gente está falando é que do maconense interessante que são mulheres ao longo do tempo. Se você começar a pesquisar, livro de história, que vai entender, a mulher sempre foi colocada na margem. Hoje, então, o grande salto da mulher começa a aparecer na sociedade, ela começa a perceber que ela tem direitos também, e eles têm que ser apresentados, têm que estar lá. e a mulher ao longo do tempo quando foi tirada, ela começa a manifestar, e ela tem, esses direitos têm que ser apresentados. Infelizmente, as pessoas, por acreditarem que a justiça é muito lenta, acabam utilizando certos artífices, e um deles é o feminicídio, em que você vê mulheres terem o seu direito à vida sendo tirado por alguém que acha que é superior, que a justiça não vai acontecer. Nós sabemos que, historicamente, você vive uma experiência de patriarcado, onde você tem a figura masculina ao longo do tempo, como essa peça principal do jogo que determinava tudo, que até escolhia como é que tem que ser, como é que tem que se vestir, como é que deve se comportar. E a mulher, a partir do longo do tempo da peça da educação e dependência, trouxe dificuldades para ela e ainda continua trazendo, porque as pessoas acham que as mulheres têm que ser tratadas da mesma forma que eram 40, 50, 70 anos atrás, em que seus direitos, que ela tem, seria só o direito A, B, C ou B, não. Ela tem direito como qualquer indivíduo, mas ao longo do tempo, da história, infelizmente, isso não foi mostrado. E é desafiador ao longo do tempo de perceber isso daí. O importante é que a mulher perceba que ela tem o seu direito e esse direito como bem comum, como justiça geral, tá? Aonde você tem que pensar sempre no bem. E se isso não acontece, infelizmente, a justiça, para por mais ou menos, ela não existe. Quando você não percebe que o direito é simples, que é o direito à vida e é tirado, então a justiça tem que repensar repensar numa forma, numa maneira em que a mulher possa ter seu direito preservado e respeitado. E ao longo do tempo, a gente percebe que infelizmente isso não acontece e é uma luta contínua, tá? A gente percebe muitos movimentos feministas porque elas querem o direito à igualdade. E quando nós sabemos que existe comércio de televisão, igualdade na diferença. Na matemática, isso não existe. Você pegar igual na diferença, não tem como. A gente vê isso lançado na mídia, no meio de comunicação, igualdade na diferença, igualdade na diferença. Quando essa igualdade na diferença, a gente percebe que é lançado para nós no país, a gente tem que ter esse discernimento. Por isso que esses direitos têm que ser respeitados independente de quem quer que seja. Mas na prática, infelizmente, isso não aparece. O nosso desafio é fazer através de questionamentos o que a gente está falando é uma coisa bem básica, que é um direito. Uma coisa bem antiga, mas que na prática, infelizmente, não está na nossa sociedade desafiada, principalmente quando se fala de Brasil. E que as pessoas reclamam pelos seus direitos, lutam, até morrem para que outros continuem o mesmo processo. Mas o objetivo nosso é esse. É fazer isso acontecer de forma bem rápida. Não esperar. Quando você vê que esse direito de alguém é tirado, ou se em relação ao idoso, à criança, à mulher, nosso papel é fazer como aconteceu nos Estados Unidos, não quebra-quema, mas ir para alguém reivindicar esse direito. Porque, infelizmente, isso acontece todos os dias. A gente vê quantas pessoas estão morrendo agora, que esse direito à vida é tirado dele ou dela, independente da sua opção sexual, das suas escolhas. Então, o nosso papel hoje é fazer com que isso daí aconteça uma coisa bem básica, um bem comum, uma justiça geral e essa justiça que dê direitos a todos como um bem. Então, galera do segundo plano, vamos lutar pelos direitos das pessoas de forma constante. Não só por uma situação que está acontecendo, acontecer de uma forma, alguém matou alguém, alguém mobilizou, fez algo que não condiz com o direito como bem comum. Tem que ser uma coisa diária. não precisa só observar na mídia, mas tem que lutar. É uma coisa de todos e de todas. Então, bom estudo para vocês, direitos a todos e a todas, independente da sua opção, das suas escolhas e daí para frente. Até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!